Olá, vamos começar agora a nossa última atividade dessa maratona, dessa imersão, essa jornada rumo à arte de poder conquistar. E hoje nós vamos falar sobre as diferenças. Veja só, temos cinco dedos em cada mão e cada dedo é um diferente do outro. No entanto, todos os dedos são necessários. Assim também são as pessoas com suas características, pensamentos, comportamentos. São todas diferentes, mas são necessárias. Aceitar as diferenças é um passo importante para se tornar apaixonante. Como você lida com as diferenças entre as pessoas de quem você se aproxima? Este é o tema da atividade de hoje. Nós vamos fazer uma viagem muito especial para um lugar muito especial e vamos abordar essas diferenças entre as pessoas a partir do olhar delas. Vamos ver como vai ser? Prepare seu caderno e seu lápis. E vamos para a meditação. Procure se sentar em um lugar gostoso, confortável, com os pés seguros no chão, as mãos repousando sobre as pernas ou talvez sobre o coração. Feche os olhos, deixe sua coluna ereta e vamos respirar. Vamos respirar sempre em quatro tempos, inspirando pelo nariz, segurando, soltando pela boca e segurando no vazio. Eu vou te conduzir a partir de agora. Então solte todo o ar do pulmão. Inspire. Dois, três, quatro. Segura. Dois, três, quatro. Solta. Dois, três, quatro. Segura. Dois, três, quatro. Inspira. Dois, três, quatro. Segura. Dois, três, quatro. Solta. Dois, três, quatro. segura, dois, três, quatro e mantenha esse ritmo de respiração mais lento. Imagine que quando o ar entra nos seus pulmões ele se espalha por todas as células do seu corpo trazendo luz, trazendo vida e quando ele sai pela sua boca ele solta junto com ele todas as suas preocupações. Quanto mais profundo você respira, mais você relaxa, relaxa. Coloque sua atenção agora nos seus pés, nas suas pernas, sinta sua coluna ereta, as suas mãos repousando sobre as coxas ou sobre seu peito. Perceba os órgãos dentro do seu abdômen, o seu coração pulsando. Perceba o seu pulmão enchendo e esvaziando de ar. Perceba seu pescoço, seu rosto, sua língua, seu nariz, seus olhos, sua testa, isso, respira, segura, solta, segura. Perceba agora a sua pele. Lembre-se que a sua pele te separa de todo o restante do universo. Tudo que está abaixo da sua pele pertence a você. É de sua responsabilidade, os seus órgãos, o seu corpo, a sua mente, a sua consciência, a sua história. Tudo isso está dentro da sua pele. À medida que você foca a sua atenção em tudo que está dentro da sua pele, a sua imaginação começa a se abrir e você começa a construir um mundo novo dentro de você. Nesta meditação de hoje, comece pensando e imaginando que você está em um grande jardim, um parque florestal. Imagine que junto com você, você está com uma pessoa muito especial, alguém que você gosta, que você admira. Imagine que você está caminhando entre as árvores e as flores. Neste grande parque, pode existir pedras, encostas, cachoeiras. Você pode imaginar que talvez exista uma praia além dessa floresta. Coloque nessa cena todos os detalhes que julgar importante para compor o seu parque, o seu jardim. Imagine agora, que no meio desse jardim, existe uma árvore bem grande e muito alta. Você e seu amigo, seu amigo muito especial, se aproximam desta árvore. E quando vocês olham para o topo desta árvore, vocês percebem que tem alguém lá no topo da árvore. Observe e veja que essa pessoa está admirando a paisagem distante que só dá para ver do topo desta árvore. Usando a sua voz mental, grite para essa pessoa e pergunte, o que você está vendo aí de cima? E também usando a sua imaginação, escute a resposta desta pessoa. Deixe as palavras soarem e você perceber o que ela está dizendo e o que ela vê de lá de cima. Hum, muito bem. Agora, você pode experimentar subir nesta árvore. Mas se for desconfortável para você, peça para o seu amigo que suba na árvore para ver o que aquela pessoa disse, que só podia ser visto do alto daquela árvore. Imagine essa subida. Sim, assim mesmo. Construa essa imagem na sua imaginação. E agora, que você ou seu amigo já chegaram no topo desta árvore, vamos refletir um pouco. Se você subiu nesta árvore, você consegue ver exatamente as mesmas coisas que aquela pessoa disse que tinha visto? Se você pediu para seu amigo subir na árvore, você consegue ver de onde você está? O mesmo que ele está vendo de lá de cima? Comece a perceber como a sua visão de mundo é dependente da sua experiência. E assim também a visão de mundo de cada pessoa que te cerca. Agora, desça da árvore e comece a sair da floresta. E lembre-se de um certo momento na sua vida em que você teve uma discussão muito séria com alguém. Quem nunca teve uma discussão, não é verdade? Lembre-se deste momento. Por último e ainda mais importante, reflita. Comece a se perguntar que atitudes e comportamentos você pode mudar em você a partir de agora, quando encontrar-se com alguém que tem uma opinião completamente diferente que a sua. Ou quando estiver no meio de uma discussão onde um não entende o ponto de vista do outro. Você será capaz de subir na mesma árvore que o outro e ver as coisas por um ponto de vista diferente? De hoje em diante, quando estiver diante de um grande conflito, pense. Cada um está numa árvore diferente e vendo o cenário de uma forma diferente. Eu não posso ver o que o outro está vendo, se eu não for capaz de descer da minha árvore e subir na árvore onde ele está. Aos poucos, imagine-se descendo de todas as árvores e pisando o chão, movimentando as pontas dos pés, as pernas, movimentando as mãos e no seu tempo, sentindo-se bem, abrir os olhos. Pegue papel e caneta e escreva tudo o que você descobriu a respeito de você, fazendo este exercício. Este é o último exercício dessa nossa jornada. Eu realmente espero que você tenha feito uma grande reflexão de autoconhecimento, grandes descobertas sobre você, sobre a forma como você encara as pessoas e sobre a forma como você encara si mesmo. E sobre o que você espera das pessoas e sobre o que você espera de si mesmo. E com toda essa reflexão desses nove dias, você possa começar a imaginar todas as coisas que você precisa transformar dentro de você para se tornar uma pessoa cada vez mais apaixonante e quem sabe em breve conquistar o amor da sua vida. Um abraço no coração e seja super feliz. A gente vai se encontrando por aí. Obrigada. Amém. A gente vai se encontrando por aí.